Oi pessoal! Olá, o papel do vídeo de novo. Oi pessoal! Eu vou transformar! Oi pessoal! Não faz muito barulho, porque é o seguinte né mamãe, nós estamos arrumando a mesa de aniversário da Titi, que eu já estava fazendo 15 aninhos. Daí eu saí para comprar esse bolo aqui. Olha só esse bolo pessoal. Fala se não está bonito. Bolo da sereia. Olha só, com a velinha de 3 anos. Fazendo 3 aninhos. Daí eu comprei essas massinhas aqui. Comrei essa aqui. Esqueci de comprar o bote de bala presente. Pessoal, aqui é o papel do meu. Tá bem bom. Vou mostrar com as barbe aqui. Vou mostrar para Titi. Vou comprar esses negocinhos aqui. Para ter uma banhinha, tá? E esses negocinhos aqui. E mais aqui também que vem uma surpresinha aqui. Esses dois papotes aqui. Tá? Aqui. E aqui. Vamos ver a festa. Estamos aqui organizando. Mamãe está aqui organizando também. Né? Vou comprar também. Estamos organizando aqui. A mesa. E esse bolo pessoal. Olha só. Não é bonito. 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 Então é o seguinte. Gostaria da minha toquinha. Uma toquinha da... Flash. E aí mamãe fala uma coisa aqui. Ninguém vai falar da Titi. Depois eu falo. Porque agora eu estou atrasada. Tá atrasada? É. O que você está fazendo? Você está arrumando outro. Peraí. 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 Não pode vir aqui Sossô. Você está invadindo a área privativa. Aqui ó. É uma área privativa. Não pode passar. Entendeu? Porque nós estamos fazendo uma surpresa. E você está ensinando uma surpresa também. Entendeu? Então você estava espiando aqui né? Olha. A Sofia estava espiando. A Sofia estava espiando. Viu pessoal. Olha que cor. Estava assim. Pintando o meu peixe. Aí eu fui. Eu fui tirar uma foto de mim. E olha o que aconteceu com o meu celular. Ah. Eu sei o que é isso aqui. Ele está atualizando. Esse aqui é o símbolo do Android. Entendeu? Então. Você vai. Foge daqui. Eu quero você ver lá. E você lá no quarto. Pode fugir daqui. Vai para lá. Olho da rua para o quarto lá. Pode ir para lá. Ei. Xis. Xis. Vai para lá com a Titi. Vai para lá com a Titi. Vai para lá. Não, não, não. Para lá. Vai lá para o quarto. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Cuidado do Titi. Vai para lá. Vai para lá. Não, não, não. Nós estamos terminando aqui. Não, não. Vai para lá. Vai para lá. Xis. Não, não. Pode ir para lá. Vamos ver aqui. Vamos ver a Titi. O que ela está fazendo. Aniversariante. Espera aí. Eu não entrei. Eu não entrei. O que ela está fazendo a Titi. Ela viu a gente, eu acho, o Sossô. Será que ela viu a gente? Não. Não. Titi. Sai correndo. Ela não pode saber da surpresa. Fala abaixo, entendeu? Vamos ver lá se ela tá lá. Peraí. Ai, é isso. Aqui tá colorida. Oi, o quê? Aqui tá colorida. Você tá colorida? O que você tá assistindo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Samy? Ah, você tá assistindo o Samy. Então tá, então fica aí assistindo. Eu tinha de comer besteira. É? É. Besteira, né? Não podia. Nossa, eu tropecei nesse gatinho aqui, ó. Que isso? Ele vive andando pra cá. Ah, meu Deus do céu. Esse gatinho fica na cama, na Titi. Eu durmo aqui, né? É? É uma cama gostosa. Daí, de repente, ele vem pra cá. Sozinho? É. Que coisa. O que que tá assistindo aqui, ó? O Blu-ray da White Christmas? Não, a gente tá assistindo Mary Pop. Ah, tá. Nossa, colocaram uma toalha lá porque a tortina caiu. Por causa de tá tão frio, botou uma toalha. Uma toalha não, lençol, né, pessoal? Não, é que assim, ó, o resultado é que a noite passa muito, muito frio e a porta abre quando a porta tá fechada. Não abre, não. Isso aí não é porque tá frio mesmo. Peraí, é o seguinte. Então tá, ó. Você fica lá. Não deixa ela vir. Fica lá fingindo. O pai tá pronto. Não é bolo de coco, não, hein? Bolo de coco. Não sei, eu não posso falar porque é secreto. Eu não falo coisas secretas, entendeu? Então até já, pessoal. Vamos lá. Encantado com esse bolo. Tirar uma fotinha aqui. E tem mais, mamãe? Tem, só não tem onde. Ó, não tá lá em cima. Onde colocar? Coloca. Mas aí não vai dar. Ah, dá. Só tem que dar ali, ó. Eita, nós. Eita, nós. Jogos da velha, pessoal. Não, você tem que jogar pro teu estabelecimento. Não, olha o meu jogo da velha. Não, não, não. Por favor, retire-se. Retire-se. É, porque a gente tá fazendo coisas. Surpresas. Não pode chamar. Quem chegou? Peraí, 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 peraí. Não pode passar ainda. Ainda não pode passar. Ainda não. Deixa a minha fita. Pode deixar? Vem, vou. Tá liberado, então? Tá liberado? Peraí, 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 peraí. Que que é isso que tá assim? Que que é isso aqui, sua titi? Olha aqui, ó. Você já viu isso aqui? É do Japão, mulher do Japão. Que que é isso? Que legal. Fica aqui, fica parado aí. Fica parado pra tirar uma foto. Aê, pegou teu pai lá também. Vamos lá. Sossou com a... Com os olhos espagados. Isso. Fechados os olhos. Titi, fecha os olhos. Fecha os olhos. A Titi não fecha os olhos. Ah, vamos cantar parabéns. Uau, o bolo da sereia. Mostra aqui pra ela. Mostra aí pra vocês duas. Não, não, Titi. Você botou a vela ao contrário, vem. Não, não, deixa aí. Vai ter namorado. Olha, bolo. É, o bolo da sereia. É? Vamos cantar parabéns, então? Aham. Peraí, chama a mãe de ar. Vamos lá. Ah, vou ver com o isqueiro. E agora sim. Um parabéns pra você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês. Parabéns pra você. Na data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. tudo tudo então como é que é é pique é pique é big é big é big é hora é hora é hora é hora Valentina 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 assoprando a velhinha sobra de novo, sobra de novo as duas, as duas, as sobra, sobra as duas gostou do bolo, vamos cortar? vamos cortar? um peixe de origami e um jogo da beijo esse é o presente da Titi, mostra que ela deu um jogo de origami para assustar Titi e um peixe de origami e mamãe cortou tudo errado hein mamãe e mamãe é só o primeiro que assim beleza, aí aê olha Titi vai que Titi eu vou pegar esse marshmallow ó olha galera é um barco de varanda tá, posso cortar? tá, eu não aí pessoal aniversário na quarentena como que é é assim ó pessoal sem convidados mas vocês todos acompanhando a gente já teve um menino não a menina e tem roupinha azul com menino e a gente tem mamadeira para ele sabe perdeu é mamadeira azul com menino entendeu pessoal é que gostoso esse bolo pessoal vocês querem um pedacinho oi que bolo gostoso nossa olha quem tá pegando negocinho de cima que você quis pegar aqui ó também vai ganhar a amanda pra saber tem mais aí mangemia aqui ó igualzinha também que essa aqui então e é tá ok Não, é que caiu no carro Daí abriu Mas veio fechado Olha o sapato verde de água Mostra aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Mostra Mãe, abriu, abriu Tem presente pra você Ser gentil Vai, você viu Uau, que legal Olha, só tem essa pintura, né? Deixa eu ver Tá toda feliz Olha, deixa eu ver uma chinha também E essa aqui é pra dirigir Olha os sapatinhos dela É lindo ver de água É Deixa eu ver Um topinho Ó, tem mais um lá Tá pra ler isso, só? Pra colocar no vidro da banheira Deixa eu ver Mostra Nossa, eu nunca vi isso E esse aqui é o da Titi Olha o Titi Uau E esse aqui é da Sussou Uau E esse aqui é da Titi Uau, um óculos Deixa eu ver Vira pra cá, Titi Deixa eu ver, deixa eu ver Vira pra cá, Titi Titi, vira pra cá Ah, tá tão linda Ah, não quiso, tá? Não, Clô, deixa eu ver Eu gostei muito Eu acho que eu vou levar pra casa Pra colocar no vidro do meu quarto da janela Tá bom? Legal, pessoal Agora vamos comer Comer? Como? Peraí, pessoal Tem mais surpresa ainda Que eu não tava sabendo O que que é? Meu Deus do céu Pras duas Deixa eu ver E pra mim? Calma, é pras duas Mamãe falou Vira aqui de frente Meu Deus do céu Meu Deus do céu O cabelo da Titi É muito curto E essa aqui, o que que é? O que que é? A luva da Eva Meu Deus do céu Deve ser a luva Tem uma pra cada Cada uma põe uma Mas é uma pro lado esquerdo e direito Não, essa é pro lado Que legal Legal Legal, velho Muito legal Muito legal Nossa senhora Olha aqui a Elza passando, pessoal Que bonita Muito legal, sussou Olha aqui a de lua Opa, opa Mas essa aqui vai ser muito pesada Vou colocar ela ali A blusinha Vem cá E blusinha também? Não, blusinha Porque ela tá com frio Ah, tá Tá frio hoje na hora Que show, hein? O que? O que, Elza? O que que você quer, Elza? Pra abrir isso aqui agora, Elza? Meu Deus do céu Que cabelo lindo que você tem, Elza Olha só Olha Que cabelo maravilhoso, Elza Você Não imaginava que você ia estar aqui No aniversário da Titi Três aninhos Três aninhos, Elza É? Vai lá, vai lá, Elza Tem coisinha lá O que que é isso? O que que é isso? Olha o caderninho para você Nossa O caderninho para você Ô, louco Tem um vermelho pra mim? Aê Do budismo É a cor do budismo Pronto É mais Trinquedo Pode dar Olha Tá adversário Esse lábio Meu Deus do céu Ai Meu Deus do céu Adesivo Adesivo do quê? Vai mostrando aqui, ó Calma aí Calma aí Meu, estão enlouquecendo agora, hein A gente coloca Ai, que fofo Não tem nenhum pra mim Deixa eu ver Adesivos, olha Olha Porque só tem alguns It's a boy Aham Legal Aham Aham Quero esses Adesivos Ainda disso Ainda disso Posso ver Caderninho Pra mim? Pode Vira pra cá Vai virando pra cá Uau Então é isso, pessoal Olha isso aqui, ó Hoje a gente vai mostrando Eu sou convidado Essa praça aqui, mãe Ai, que lindo É isso, pessoal Então, feliz aniversário, Titi Muitos anos de vida Saúde E acompanha a gente aqui No nosso canal, pessoal Curtam a gente Siga a nossa página No YouTube E no Instagram Tá bom? E deixa o seu like Bye